Contratos com as seis concessionárias que administram o pedágio no Paraná vão ser encerrados daqui a três anos. O anúncio foi feito hoje pela governadora Cida Borghetti. A expectativa é de que a partir de uma nova licitação o valor da tarifa seja reduzido pela metade. Os contratos de concessão com a iniciativa privada, os primeiros do país, tiveram início em 97, com prazo de 25 anos, a vencer em 2021. As empresas foram agora notificadas pelo governo, que determinou grupos de estudos para cuidar do encerramento dos atuais contratos, da negociação com o governo federal para a continuidade das delegações e um último, que avalia um novo modelo para a concessão das estradas. O novo processo licitatório deve ser lançado só em meados de 2020, pelo governo que for eleito em outubro. O cronograma antecipado leva em conta a realização de audiências públicas e a discussão inicial tem dois pontos prioritários. O primeiro é a redução de tarifas a pelo menos metade do valor cobrado atualmente e a inclusão de obras prioritárias para o desenvolvimento do Estado, como o contorno rodoviário de Ponta Grossa. A orientação da governadora é, temos que baixar o preço e a nossa meta é 50%. Essa é a meta. Agora, como que a gente tecnicamente chega na meta, esse é um trabalho hercúleo que os nossos engenheiros terão que fazer junto com as concessionárias. O novo modelo deverá contemplar a chamada justiça tarifária, com a cobrança apenas do que efetivamente for realizado pela concessionária e usufruído pelo usuário. O que pode representar, por exemplo, o fim da cobrança do eixo suspenso no caso dos caminhões que rodam descarregados. O que vai ser mais importante nesse novo modelo? Pagar exatamente para aquilo que for utilizado.